Música Samba do dia 14 de dezembro E estaremos com a grande festa De fim de ano A discoteca de show No campo de futebol Do Santa Cruz ao ar livre Com capacidade para 41 pessoas Em Santa Cruz Amor, receber o trem da alegria Amor, receber o trem do céu Perdoe o trem do mar Pro mar e pro chinês Mas parece que ninguém sabe Aonde é a felicidade Perdoe o tempo e perdoe morar Até que o anjo me disse Que ele existe Que ele não pode se encontrar Bem lá no meio do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo e pão de mel Na ponta do cincel Mostra no papel Aonde é que está A calda boa na felicidade Perdoe o tempo e perdoe o céu Perdoe o tempo e pro mar Pro mar e pro chinês Mas parece que ninguém sabe Aonde é a felicidade Perdoe o tempo e perdoe morar É só você se entregar É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar É só na vida acreditar O que é que está 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 A CIDADE NO BRASIL